Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. R.C.M. Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. R.C.M. Negócios. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCM. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Avisa pra geral que tá todo mundo se dando bem na explosão de prêmios. Avisa pra geral. Você pode ganhar liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco. Prêmios de mil reais em dinheiro vivo, viagem com acompanhante, uma TV 42 polegadas, geladeira e o prêmio final. Um carro zero quilômetro. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Compre nas empresas participantes, exija o seu cupom e fique na torcida. Ah, pra concorrer ao carro, você deve preencher o cupom virtual através de um QR Code disponível nas empresas parceiras. Explosão de prêmios. Panorama Materiais de Construção. Constro Luz Mix. Postos BR, Nikkei e Paraty. Vidro Box. Estoque Materiais de Construção. Sete Farma. Pet Shop, Cat Dog. Multi Soldas. Mendes Produtos Automotivos. Ótica e Relojuaria Rever. Mega Real. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Explosão de prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascão. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller, 1684. Lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrascão na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrascão na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. TVC Agora. Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Alô, alô, minha gente, vem pra cá, porque agora é o seu pulseira de prata. Ah, entendi. Foi direto, né, diretor? Tá bom, vamos lá. Gente, vocês estão aqui com muita notícia e informação e vocês verem, né? Vocês veem... Ah, mas... Da sexta... Eu acredito, eu acredito. Ele tá no churrasco? Da sexta-feira, o cidadão não aparece pra trabalhar. Aí, quando eu brinco com ele... Vamos aqui, não. Aí o povo fala que eu sou mau, que eu sou bravo. Mas da sexta-feira, o cidadão nem se deu o trabalho de avisar o que aconteceu, né, diretor? E aí o senhor descobriu através dos outros que ele tá em churrasco, é isso? O churrascão na obra? O que que ele foi fazer lá, se ele nem pedreiro lhe é? Ó, o diretor tá falando que ele foi pra comer. Seu pulseirinha, seu pulseirinha, o senhor também só me dá dor de cabeça, né? Sexta-feira, o senhor falta no trabalho, só falta ter a cara de pau, a petulância de chegar aqui na segunda-feira e apresentar testado, ainda dizer que tá doente, né? Ah, pulseirinha, pulseirinha, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente vai levando o nosso pulseira de prata agora com muita notícia e informação, a sua participação também através das nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo facebook.com.br.cultura.tvc e também jpnews.ms. Tá aqui o endereço da nossa página, olha aí, ó, arroba cultura.tvc, barra cultura.tvc, segue a gente, curta, comenta, compartilha a nossa live e logicamente também nós estamos ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1. Fica por aqui, meu povo. A partir de agora, todas as informações, o que é notícia no setor policial, você fica sabendo aqui na sua TVC. Olha, tô no Instagram lá também, hein? Tô aqui no Instagram, olha aí, ó. Anota esse enderecinho aqui, ó. Corre lá no Instagram e digita desse jeito que tá aqui, ó. Arroba Rudinei Vieira com D mudo, olha lá. Não tem o I no D, não tem o I. Não tem. Rudinei Vieira. Lá no Instagram, me acompanha, me segue lá, beleza? E a gente já começa assim, ó. O motociclista foi pego pela polícia por conduzir uma moto de forma perigosa, se colocando em risco e arriscando a vida de outras pessoas ali no bairro Maristela. Além de causar risco a todos que estavam ali no trânsito ou próximo, ele ainda tentou fugir dos policiais. A nossa querida patrulheira da Oliveira tem as informações completas pra gente. Oi, Rudinei, boa noite a você, a toda audiência do Pulseira de Prata desta sexta-feira, final de semana chegando aí, né? Mas o setor policial não para e, como você disse aí no estúdio, este caso aconteceu lá no bairro Jardim Maristela. Por volta de dez e meia da noite, os policiais estavam fazendo rondas noturnas ali pelo local, rondas de rotina, quando viram este motociclista em alta velocidade e empinando a motocicleta por diversas vezes. Quando o condutor da moto viu a viatura dos militares, ele fugiu. Seguiu em alta velocidade e mesmo durante a fuga, ele continuou empinando a motocicleta. Fez isso, inclusive, em frente a uma escola municipal, já próximo de um local onde haviam mais moradores, causando riscos de acidentes e também risco para a vida de quem estava próximo ao local. Em um determinado momento, após alguns minutos de perseguição, os policiais conseguiram cercar o motociclista que foi notificado. A moto foi recolhida ao pátio do Detran e ele foi conduzido para a ADPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Ousado, né, diretor? Ousado, né? Esse tem coragem, viu? É, ou ele é o... Ou ele é ousado... Ou é doido mesmo. Ou é maluco. Ou é doido. Né? É um maluco. Hein? Ô, diretor. Pena que as pessoas talvez não ouçam muito bem a sua voz. Eu tenho um colega que ele é muito impaciente. Sabe aquele cara, tolerância zero? Sim. A gente falou maluco aqui, eu lembro de uma história. Você chega pra ele assim, rapaz do céu, esse cara é maluco da cabeça. Sabe o que ele te responde? Ah. Não, não. Não é maluco da cabeça, é louco do pé. Aí ele anda assim, ó, é louco do pé. O pé dele que é doido. Assim, ó, o pé que é doido. Estúpido, né? Ai, ai, o que que dizer pra um cidadão desse, né? Se colocando em risco. Colocando a população em risco. Podendo acertar, atropelar uma criança, uma idosa, um idoso. Qualquer outra pessoa. Podendo se machucar e tirar a vida de uma pessoa inocente. Tremendo de um responsável. Pra não dizer outra coisa. Nós estamos falando do trânsito. Onde, pra se ter uma harmonia correta, segura, todo mundo precisa fazer a sua parte. O bonitão se achou aí o MacGyver e achou que ia conseguir dar no pinote, né? Só que não. Olha, parece história repetida, mas essa é nova. Lembra do Saci? Lembra, diretor? Tem gente que chama de carrapicho, né? Mas, na verdade, o nome dele mesmo é Cleomar Lopes Reis. Rapaz, o Cleomar vem dando dor de cabeça. Ixi! Mas vem atazanando a vida do povo. Ele fica ali, às vezes, ali no contorno, próximo da Havan. Deixa eu ajeitar aqui. Próximo da Havan, na Hanuf Marques Leal. Fica ali no semáforo, perto da Havan. Aí, pedindo uma grana, ali umas moedinhas. Mas já tá dando uma dor de cabeça lascada. É furto em residência, furto em comércio. E não é que o tal do bendito, do Saci, Carrapicho, Cleomar, seja lá como quer que você conheça esse cidadão? De novo, deu dor de cabeça. Voltou a atacar. Só que, dessa vez, não foi nem 3 de agosto, porque ele tá começando a ampliar o seu horizonte. Começou com uma perna só, o bichinho tá andando, hein? Tá rodando a região inteira. Dessa vez, ele foi preso de novo, lá em Brasilândia. Vamos ver. Cleomar Lopes Reis. Tá lembrado dele? Saci, Carrapicho. Não importa a forma com que ele é chamado. Todos conhecem o Cleomar. Velho conhecido do setor policial e dos Três Lagoenses, por conta dos inúmeros furtos praticados na cidade. Cleomar andava meio sumido, não é? Mas ele voltou, não em Três Lagoas. Agora, fazendo novas vítimas na cidade vizinha, Brasilândia, Cleomar acabou furtando uma relojoaria na madrugada desta sexta-feira. Nas primeiras horas do dia, Cleomar aproveitou a tranquilidade da pacata cidade para arrombar a porta de blindex do estabelecimento, entrar, ir até o caixa, furtar o pouco dinheiro que tinha e depois fugir. Minutos depois, Saci, ou Carrapicho, como é chamado Cleomar, foi preso por policiais civis da cidade de Brasilândia. Cleomar recebeu voz de prisão no momento. Foi levado para a carceragem, aonde prestou depoimento e novamente voltou para o sistema prisional, aonde Cleomar irá aguardar pela audiência de custódia e depois a justiça irá determinar se Cleomar, desta vez, ficará preso ou voltará novamente para as ruas, aonde fará mais vítimas. Gente, eu estou vendo, mas não estou acreditando. É muito... Onde você vai colocar aqui para mim? Olha, gente, olha isso. Uma perna só, estilhaçou ali a vitrine. Estilhaçou a vitrine, quebrou o vidro, arrombou. Com muita agilidade, com muita rapidez, ele entrou, correu para o caixa, ali é uma ótica. Correu para o caixa, pegou o que tinha e fugiu. E eu repito, eu disse... E olha o momento que ele é levado ali pelos policiais civis, a população acompanhando. E não tem mais o que fazer, a polícia prende e a justiça solta, a polícia prende e a justiça solta. Se você quiser colocar o vídeo de novo aí, direto, pode colocar para nós. E assim vai indo. Não, eu fico impressionado com a rapidez, com a habilidade, com a agilidade do homem, que só tem uma perna, meu povo. Só tem uma perna. Ele só tem uma perna. Se tivesse as duas, ia dar trabalho em dobro. Olha a rapidez. Sim, e essa perna que ele... Gente, só para lembrar, essa perna dele tinha as duas pernas. Ele perdeu a perna trocando tiro com a polícia. Tomou um tiro e perdeu uma das pernas. Pelo menos essa é a história que nós temos conhecimento. Por isso que eu digo, se hoje ele não está com 30 anos ainda, né? Ele é novo, ele é jovem. Forte. Apesar de ter só uma perna, é habilidoso. Se usasse isso para coisa boa, imagina, rapaz. Ele tinha as duas pernas, trocou tiro com a polícia, levou um tiro, levou um balaço e perdeu uma das pernas. Mas saiu do mundo do crime? Não. Pelo contrário, está dando mais dor de cabeça ainda. Rapidão, ele vaza, vai embora. Pegou ali uns trocadinhos e ó, vazou. Gente. Repito. Ele só tem uma perna. Uma. Eu conheço gente que com as duas não tem essa habilidade toda aí. Agora, você imagina se esse camarada resolve, então, usar isso aqui para o bem. Essa garra, essa força, essa gana que ele tem, essa força de vontade para fazer o mal. Imagina se ele usasse para o bem. E eu já disse uma vez aqui, repito, já dizia Bezerra da Silva. Se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. É lamentável. A gente tira sarra, tira onda, mas a gente lamenta pelo prejuízo a esses empresários, esses comerciantes dessa ótica, que vão ter que arcar com esse prejuízo, não vai ter jeito. Perderam ali umas quireiras, uns dinheirinhos que estavam no caixa, mas o prejuízo maior é a vidraça, né? Um vidro desse temperado, sem falar que demora para chegar, que tem que encomendar isso, e vai aí nada a nada, uns dois mil reais de prejuízo para repor esse vidro aqui, entre vidro e mão de obra e tudo mais. E a gente lamenta porque os policiais fazem o trabalho. Está aqui, está nítido, está claro. Aí entrega todo esse inquérito na mão do juiz, e fala, olha o juiz, está aqui, tem um vídeo, temos aqui testemunhas, temos aqui o suspeito, o que vai fazer? Ah, vamos deixar porque é crime brando, não houve grave ameaça, é crime sem risco à sociedade. Não sei qual o tipo de interpretação que fazem, que colocam saci, eu chamo de saci, tá gente? Não é de forma pejorativa não, é o apelido dele, é assim que ele é conhecido, tem gente que chama de saci, tem gente que chama de carrapicho, é o Cleomar, na verdade. Não estou usando nenhum termo pejorativo não, tá? É como ele é conhecido mesmo. Mas eu lamento pelo trabalho dos policiais, que é de enxugar gelo. Nos últimos seis meses, o tal do carrapicho, já foi preso três vezes. Três vezes em menos de seis meses, não, seis meses não, tem quatro meses. Quatro meses é a terceira vez que ele é preso. E em todas as situações, em todas as vezes que ele foi preso, tinham câmeras de segurança que flagraram a ação do carrapicho. Em todas elas. Nas últimas três vezes que o carrapicho foi preso, ele foi flagrado por câmeras de segurança, cometendo furtos. E ele é esperto, ele comete furtos, porque ele sabe que em pouco tempo ele está na rua de novo. Ele já entendeu, ele já sacou como funciona o sistema. E se aproveita disso para continuar cometendo crime e continuar impune. Você acha que bandido não saca também, quando ele sabe que pode ser ruim, que dá ruim para ele? Não, ele já percebeu que essa modalidade de crime para ele aqui, é confortável, é segura, porque se ele for pego, ele vai lá, fica uns dias preso, se pá, se ficar, e depois está na rua de novo. E o clima de insegurança só vai aumentando, porque infelizmente o prejuízo fica. Às vezes por causa de 5, 10, 15, 20, 30 reais que ele pega no caixa, dá um prejuízo de 2, 3 mil reais com a vidraça daquela ali. Me tira uma dúvida, você que está em casa, tira o carrapicho que já me encheu o saco esse cara também. Me tira uma dúvida, você quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Acho que quer! Então faz o seguinte, participe da promoção Explosão de Prêmios. Atenção você que quer ganhar um carro zero quilômetro para concorrer a este prêmio, você precisa preencher o cupom que estará disponível nas empresas participantes. Além do carro, tem um monte de outros prêmios, tem viagem com acompanhante, tem mil reais em dinheiro, tem piscina plástica, tem secador, bicho! Tem prêmio a dar copal, mas você precisa preencher o cupom para concorrer. Atenção então para as empresas parceiras, participantes credenciadas na promoção Explosão de Prêmios. Anota aí! Panorama Materiais para Construção, ConstruLuz Mix, Hostos BR, Nikkei e Paraty, Estoque Materiais de Construção, Sete Farma, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CRC Vete, Varejão das Baterias, Depósito de Gás Avenida, Destaque Celulares. Próximo sorteio, dia 24 de fevereiro, terá aí como prêmio um entre os prêmios, entre tantos outros prêmios que terá. Vai ter aí viagem com acompanhante, mil reais em prêmios, piscina, plástica, secador de cabelo, um monte de coisa. Então, não perca tempo, essa grande oportunidade de você concorrer a um carro zero quilômetro na promoção Explosão de Prêmios. Mais uma iniciativa do grupo RCN para você participar. Imagina, só o grupo RCN mesmo para dar um carro zero quilômetro no valor de 60 mil reais. Participe! E um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas após denúncias. Olha aí a participação da população. Olha Rude, a apreensão aconteceu na manhã de hoje, sexta-feira, após denúncia anônima, onde os policiais ao averiguar conseguiram localizar porções de crack escondida com o jovem. Uma equipe de rádio patrulha da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima por volta das 11 horas e 45 minutos de hoje de que no bairro Jardim América havia um homem realizando vendas de drogas. De posse das características do indivíduo, os policiais realizaram diligências e foram até a rua vereador Manuel Messias de Freitas e conseguiram abordar o suspeito. E durante a busca pessoal, os agentes localizaram em sua cueca um envolto de plástico contendo seis trouxinhas de crack. Os agentes constataram que se tratava de um adolescente de 17 anos, o qual recebeu voz de apreensão e foi conduzido para a primeira delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba. Pois é, esse é o trabalho da população, sempre passando informações para que a polícia consiga então fazer o trabalho dela. Vem pra cá porque agora eu quero ir lá pra Campo Grande, quero conversar com o Edu Suede, pode colocar o Edu aqui pra mim na tela? Fala Edu, tudo bem meu querido? Boa noite. Olá, boa noite Rude, boa noite a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. Meu querido, é o seguinte, olha, mais uma grande apreensão aí por parte da polícia, né? Dessa vez a Polícia Militar Rodoviária, que é a Polícia Estadual, né? Que é a Polícia Militar Estadual que faz então o trabalho nas rodovias, né? 1,7 tonelada de maconha, onde que aconteceu isso, meu irmão? Pois é, Rude, a equipe da base operacional de Vista Alegre da Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma caminhonete carregada com 1 tonelada e 700 quilos de maconha em Maracajú na manhã desta quinta-feira. A apreensão ocorreu no início da manhã, quando a equipe realizava uma abordagem de rotina na rodovia 164. Essas abordagens fazem parte da Operação Horus. O condutor de uma caminhonete da cor branca, ao avistar os policiais militares, acelerou o veículo e entrou em uma estrada vicinal. Os policiais realizaram acompanhamento para pegar o fugitivo, mas o condutor abandonou o veículo e correu para o matagal, que fica próximo às margens da via. Em vistorias, os policiais localizaram 1.480 tabletes de maconha no interior da carroceria da caminhonete, que após pesagem, totalizaram 1.734 quilos. A Polícia Militar Rodoviária estima que a apreensão do prejuízo seja de R$ 2,8 milhões ao crime organizado. O veículo, a droga, todos eles foram encaminhados para a Polícia Civil de Maracajú, que irá investigar o caso. A PRM ainda faz buscas na região para encontrar o fugitivo, Rude. Você acredita? Gente, o camarada conseguiu dar no pé, ó! Escafedeu-se! Mas, Edu, você sabe que, apesar desse camarada ter conseguido dar no pé, conseguir fugir, ele fica com prejuízo. Você sabe disso, né? Que o crime organizado não perdoa esse tipo de prejuízo. Quem vai pagar por essa droga aí que a polícia perdeu? Apreendeu, né? Verdade, Rude. Jamais, né? Ele não vai ficar impune sobre isso, não. Seja com a justiça ou seja com as pessoas que fazem parte do crime organizado. Ele acabou perdendo, fugiu pela matagal. Os policiais ainda continuam procurando, porque fazem rondas por ali. Estão fazendo a Operação Horus acontecer nas estradas. Mas, fica aí o prejuízo para ele, né? Rapaz, Edu, eu estou vendo aqui agora, nesse momento, exatamente 5 horas e 51 minutos. Esse rapaz deve estar correndo até agora, meu irmão. Já pensou, Rude? Ele vai ter que correr muito, vai ter que correr muito. No matagal, inclusive sem água, sem comida, o bicho pega para o lado dele, né? Vai ter que correr da polícia e vai ter que correr agora dos irmãos da facção, porque ele vai ter que dar conta dessa droga aí. Pois é. E eu não queria estar na pele dele, né? Bom, mas foi a vida que ele escolheu. Meu querido, um forte abraço, viu? Obrigado pela sua participação. Está bem legal esse bate-bola, eu acho que vamos continuar, viu? Está legal isso aqui. Que bacana, muito feliz de estar com você aqui ao vivo. Meu querido, um abraço, estamos juntos. Até mais, tchau, tchau. Valeu. Aí o Edu Sué, diretamente lá da Rádio CBN, em Campo Grande, Rádio da Capital, que faz aí um belíssimo trabalho de jornalismo, toda a nossa equipe, obviamente, por lá, e sempre trazendo aí informações em primeira mão para você aqui no nosso Pulseira de Prata. E, gente, eu vou para o intervalo agora, não sai daí a coisa rápida, já já eu volto com muito mais. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770 Telefone 3521-1684 Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Estamos de volta, minha gente, com o seu Pulseira de Prata. Uma excelente noite para você, uma excelente sexta-feira. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por essa moral imensa que vocês aí, doutorado, sempre disponibilizam aqui para a gente. Valeu mesmo, viu? Aquele abraço. Uma patroa ameaçou uma funcionária. O que ela disse é que virou boletim de ocorrência. Ela disse o seguinte para a funcionária. Eu vou desossar você na faca. Se isso não é uma ameaça de morte, eu não sei o que é, né? Vai lá, Jean. Para a rua de segundo boletim de ocorrência, compareceu à unidade policial por volta das 12 horas e 24 minutos de ontem. A vítima, uma mulher de 28 anos, relatando que trabalha para a autora, a mulher de 47 anos, há cerca de três meses. De acordo ainda com a vítima, a autora está sempre muito nervosa e discutindo com todas as funcionárias. Sendo que na data de ontem, por volta das 7h30 da manhã, após a discussão com a mesma, a patroa de posse de uma faca disse à vítima que iria desossá-la. Inclusive, as demais funcionárias teriam presenciado os fatos. Diante da ameaça, ela procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Pelo amor de Deus, se a mulher acha que ela está trabalhando o quê? No frigorífico, as funcionárias é o gado abatido? O que é isso? A pessoa não sabe lidar com gente, não serve para ser patrão, não serve para ser chefe, pelo amor de Deus. Se não sabe lidar com os próprios funcionários empregados, tem que trabalhar com outra coisa, tem que trabalhar sozinha. Tem que ter discernimento, tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter jeito, tem que ter tato. Tem que saber fazer, senão segue outro rumo. Vai trabalhar sozinha em casa ou isolado no meio do mato. Porque se não souber lidar com gente, está no ramo errado, né? Empresário tem que saber lidar com gente, com pessoas. E funcionário são seres humanos, instáveis também, todo mundo tem seus bons e maus momentos, mas se não souber contornar, sinto muito que você está falhando na sua função de empresária. E um idoso acabou sendo agredido após reclamar de um suposto vizinho. Aliás, de um vizinho que supostamente estaria vendendo drogas dentro do condomínio. O suspeito não gostou, não teria gostado ali de ter tido a atenção chamada pelo idoso. E aí acabou partindo para cima da vítima. E ainda esta quinta-feira, um idoso de 69 anos precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiros após ser agredido por um vizinho depois de uma discussão. Por volta das 10 horas da manhã de quinta, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer no residencial Pardal, no Conjunto Habitacional Novo Oeste, onde um idoso de 69 anos teria sido agredido por um vizinho após uma discussão. A polícia militar também foi chamada. Para os policiais militares, a vítima e algumas testemunhas disseram que o vizinho teria discutido com um rapaz que estaria vendendo drogas na região e ele teria reclamado com o jovem de estar vendendo entorpecente por ali. O idoso teria sido agredido com um vaso de cerâmica. Ele ficou ao solo, caído à espera dos militares do 5º GBM. Os militares imobilizaram a vítima e o socorreram para a UPA, a unidade de pronto-atendimento. A vítima foi resgatada consciente e orientada e reclamava de fortes dores nas costas. Um genro da vítima compareceu no local e acompanhou o trabalho dos militares do 5º GBM e também da Polícia Militar. Os policiais da Rádio Patrulha do 2º BPM se dirigiram para a 3ª Delegacia de Polícia Civil, aonde registraram um boletim de ocorrência. A vítima não soube dizer o nome completo do autor das agressões, apenas um apelido. E esse apelido foi repassado pela Polícia Militar para a Polícia Civil, que irá tomar conta deste caso e investigar para que se descobre quem é o autor das agressões, a motivação e se realmente ele vem de entorpecente naquele local para tentar apurar todos os fatos denunciados à Polícia Militar e repassadas no boletim de ocorrência na 3ª DP. Lamentável essa situação. Eu sempre destaco aqui, né, a importância da população fazer denúncia, ajudar a polícia nessa situação e nunca querer fazer justiça com as próprias mãos ou se envolver pessoalmente nessas ocorrências que, infelizmente, eu sempre falo que bandido, traficante, enfim, não tem nada a perder, né? Não está pouco se importando quem é você, o que você faz. Então, eu sempre falo para a população, denuncie, passe as informações e, dessa forma, vamos municiando também a polícia para que ela consiga agir de forma eficaz e eficiente, né? E eu sempre falo também, apesar que muita gente pensa, ah, mas a gente liga para a polícia, a polícia não vem, a gente passa informação, a polícia não prende. Mas, olha, a gente tem que entender também que, por outro lado, a cidade é muito grande, tem muita ocorrência para ser atendida, mas a gente não pode perder a fé na lei, não pode perder a... não pode desacreditar das autoridades, porque se for desse jeito, então, a gente vai parar de viver e vai ficar refém só desses bandidos. Então, tem que continuar municiando a polícia para que ela possa agir de forma ágil, correta e eficaz. E por ciúmes, um homem quebrou os eletrodomésticos da casa e fugiu com o carro do cunhado. Uma mulher de 41 anos procurou a primeira delegacia de Pranaíba por volta das 22 horas de ontem, relatando que está convivendo há dois anos, aproximadamente, com o autor, o homem de 47 anos. E por motivos de ciúmes, na data de ontem, por volta das 21 horas, seu companheiro tomou o celular de sua mão e, durante a discussão, destruiu o aparelho jogando-o no chão. Em seguida, teria danificado, destruído também, uma televisão nova de aproximadamente 51 polegadas. Não satisfeito, quebrou a máquina de lavar e o ventilador da vítima. Acrescenta ainda a mulher que, enquanto quebrava os móveis que pertencem a ela, O autor diz, é por isso que acontecem os feminicídios. Momento em que ficou com medo e sentiu ameaçada. Ao dizer que ia chamar a polícia, o valentão, um homem de 47 anos, pegou o veículo gol de cor branca do irmão dela, o qual está emprestado para a mesma e fugiu do local. De acordo ainda com a vítima, o autor encontra-se monitorado com tonozeleira eletrônica. Beleza, Jean, meu querido, muito obrigado pela sua participação. Está aí, né? Mais uma ocorrência familiar, essas desinteligências, como é tratado pela polícia, né? É uma desinteligência. As pessoas, hoje em dia, estão... Algumas, lógico, não todas, né? Estão simplesmente perdendo a cabeça e acabam fazendo besteiras. Minha gente, rápida parada, já já eu volto com muito mais para você aqui no seu Pulseira de Prata. Não sai daí! Pulseira de Prata Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. A gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. ETC Agora. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo Madi. Mademinas. Madeforro e Eucamadi. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração. Através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes. Com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. O Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de incêndio em residência no meio da tarde de ontem. Lá no Jardim Guanabara. Vamos ver. O incêndio foi registrado na tarde de ontem no bairro Guanabara, zona sul de Três Lagoas. Por volta das 4 horas da tarde, os militares do 5º GBM foram chamados para comparecer no bairro Guanabara, onde uma residência estaria em chamas. Vizinhos agiram rápido na tentativa de retirar os móveis da casa antes que o fogo consumisse tudo. Alguns objetos foram salvos pelos vizinhos. A proprietária do imóvel não estava no local no momento do incêndio. Estava no interior paulista, fazendo uma viagem. Os militares conseguiram apagar o fogo e impedir que a chama se alastrasse para os restos dos cômodos da casa. A sala e um quarto acabou destruído pelo fogo. Dentro do imóvel, um gatinho de propriedade da vítima acabou resgatado por populares após o corpo de bombeiros conseguir apagar o fogo e o animal ser encontrado nos destroços da casa, em um cantinho. Mesmo com o calor e o risco de morrer queimado por conta da alta temperatura, o felino conseguiu ser salvo sem ferimentos. Agora, ficou prejuízo para a vítima, que terá que reconstruir tudo do zero. Que bom que ninguém se feriu, né, Matheusinho? Bom, principalmente o gatinho que foi salvo aí. Você gosta, você é que é fã de gato, né, que você gosta bastante. Você tinha três gatos, bicho? Lá em casa tem dois gatos, eu e o Heitorzinho. Não, só eu e meu filho, dois gatos. Pelo menos minha mãe fala, rapaz. Então, deixa que a minha mãe sabe das coisas. Minha gente, vem pra cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô batendo forte em cima dessa promoção porque eu quero que você ganhe um carro. E aí, você quer ganhar um carro? Eu quero! Lógico que você quer! Então, participe da promoção Explosão de Prêmios, que já está no ar esperando a sua participação. Corra até uma empresa participante parceira, credenciada na promoção Explosão de Prêmios. Preencha o seu cupom e aí coloca na urna. E fica esperando porque você pode ganhar um carro zero quilômetro. Olho Vivo Vistorias. Você pode passar lá, por exemplo, na Ótica Especializada, Restaurante Bacana Marina do Lago, Ótica e Relogiaria Rever, Laboratório Biocito, Contrato de Vistorias, Inovatec, Sorveteria Gela Boca. Deixa eu ver, a Doutor Hérnia também tá com a gente nessa. Canário Brasil, São Francisco Supermercado, Vasoli e a Churrascaria Gramadão. Não perca tempo, corra até uma empresa parceira. Faça então o preenchimento do cupom e fique na torcida, porque você pode levar pra casa um carro zero quilômetro no valor de 60 mil reais, meu povo. E atenção, calma. Vai ter o sorteio do carro, mas no dia 24 desse mês, rola mais um sorteio. Vai ter o sorteio aí de uma viagem com acompanhante. Vai ter também sorteio de uma piscina de plástico, aquela grandona de vários mil litros e tudo mais. Mil reais em dinheiro pra você, secador de cabelo e um monte de coisa. Então não perca tempo, dia 24 de fevereiro tem um sorteio. E logo na sequência, vai ter aí o sorteio do carro zero quilômetro. Um veículo no valor de 60 mil reais. É um prêmiozão. Só mesmo o grupo RCN pra te dar um carro zero quilômetro. Participe da promoção. Explosão de prêmios. Minha gente, já que o pulseirinha não veio, eu vou levar a casinha dele embora. Tchau, meu povo. Bom final de semana. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura com...